Olá, meu nome é Bruno Ferreira Leite, sou docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, lotado no Departamento de Arquivologia. Vou apresentar um breve resumo sobre o artigo entregue para o evento, intitulado Ensino da Metodologia de Gestão de Riscos como Aliada Metodológica da Conservação Preventiva. Aplicação, Resultados e Reflexões. Segue em tela meu contato e essa é minha. Esse é o sumário da apresentação, passarei por uma breve introdução, apresentarei a metodologia, alguns resultados e uma discussão sobre os dados analisados, algumas considerações finais, alguns agradecimentos importantes e as referências do trabalho. Essa apresentação, ela contempla algumas reflexões sobre a aplicação de propostas resultantes da minha pesquisa doutoral, cujo objeto de estudo foi o Ensino de Preservação no Brasil. O título da pesquisa de doutorado foi O Ensino da Preservação nos Cursos Brasileiros de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação. E o que foi feito a partir dessa pesquisa? A proposta aplicada foi A inserção de conteúdos relativos à gestão de riscos No escopo da disciplina que ministro na Unirio, intitulada Conservação Preventiva de Documentos, no curso de Arquivologia. Essa imagem, tirada de uma publicação do ICROM, em parceria com o Instituto Canadense de Conservação, representa um processo de gestão de riscos para a preservação do patrimônio cultural. E ela representa não a metodologia em si, a partir das resoluções normativas, mas a apropriação da metodologia com a elaboração de ferramentas auxiliares, aqui representadas por esses círculos menores, e representa, portanto, a apropriação da metodologia para a preservação do patrimônio cultural móvel. Uma das referências do nosso trabalho, uma das principais. E a gente precisa, entendemos que precisamos ampliar o debate, entendendo que nós estamos trazendo e apropriando uma metodologia para o campo da preservação. Portanto, precisamos fazer algumas considerações importantes e não nos focarmos estritamente na técnica ou na metodologia. Então, nós precisamos entender ou considerar que não há como se considerar uma intervenção de preservação como um fato conclusivo ou concluído. O tempo e o uso são devoradores de todas as coisas. E, cientes disso, nós compreendemos a preservação como um processo contínuo, como deve ser. Essa imagem, ela representa alguns conceitos, ou os conceitos essenciais, para entendermos o campo da preservação e suas respectivas relações hierárquicas entre esses conceitos, que também representam âmbitos de atuação em preservação. Portanto, nós temos aqui a preservação como o termo hiperônimo, que também representa a preservação como um campo científico, a partir do referencial do Pierre Bourdieu, no qual nós temos âmbitos de atuação aqui destacados entre conservação preventiva, conservação curativa e restauração. Logo abaixo, coloquei os cinco estágios de controle representados pelos verbos evitar, bloquear, detectar, responder e recuperar, onde nós percebemos, se lermos da esquerda para a direita, que a gestão de riscos por meio dos cinco estágios de controle, ou seja, uma das ferramentas para o tratamento dos riscos, ele também foca na prevenção, mas passa do evitar para bloquear degradações, riscos de degradações, detectar riscos em curso, ou seja, melhor dizendo, degradação em curso, responder o que está acontecendo e recuperar como última etapa. Ou seja, ela pode e se acopla a todos os âmbitos de atuação em preservação aqui apresentados e organizados propositalmente do âmbito da esquerda para a direita, do âmbito mais preventivo ao responsivo. Avançando a metodologia do nosso trabalho, os dados que nós apresentamos e analisamos, eles se referem, nós vamos apresentar logo em seguida, se referem à avaliação dos discentes sobre a disciplina conservação preventiva de documentos, os discentes que a cursaram durante o período letivo de 2020.2 do calendário emergencial da Unirio. O calendário emergencial foi adotado pela instituição em razão da pandemia de Covid-19. Algumas informações sobre os dados coletados. nós aplicamos dois questionários durante a disciplina e colocamos perguntas no final dos trabalhos avaliativos ao longo da disciplina, a primeira avaliação e a segunda avaliação. Sobre os questionários, um foi aplicado no meio do semestre e o outro no fim, para saber qual era a impressão dos discentes sobre a disciplina, no meio e depois ao fim da disciplina. Os trabalhos avaliativos, eles serviram como primeira e segunda avaliação sobre o desempenho dos discentes na disciplina, ou seja, esses dados foram coletados com objetivos diferentes. Nós optamos aqui, no artigo e nessa apresentação, por trabalhar os dados do segundo questionário, ou seja, aplicado ao fim da disciplina, com dados sobre todo o curso, sobre toda a disciplina, e uma das perguntas do segundo trabalho avaliativo. Vamos a alguns dados sobre o universo da pesquisa. Primeiro, o semestre foi, como já dito, 2020.2. Tivemos 29 pessoas inscritas, 5 delas foram reprovadas por abandono ou por falta, 24 discentes cursaram a disciplina completamente, e todas as 24 pessoas foram aprovadas. Responderam o nosso questionário, ao segundo questionário no final da disciplina, 20 discentes, um número bem significativo, positivamente. Tivemos no questionário, 4 perguntas, 2 objetivas e 2 discursivas. Nós vamos trabalhar os dados apenas das duas primeiras. Explicarei mais à frente. Por quê? A primeira pergunta foi, você acha que os exercícios aplicados em aula foram úteis para a assimilação do conteúdo apresentado? 20 responderam que sim, e nenhuma pessoa respondeu que não. Foram exercícios para trabalhar teoria da conservação preventiva e práticas de gestão de risco ao longo de toda a disciplina, mesmo sendo online. A segunda pergunta foi, como você avalia a disciplina como um todo? Tínhamos quatro categorias. 16 das 20 pessoas responderam excelente, 3, bom, uma pessoa respondeu regular e nenhuma respondeu ruim. A terceira pergunta foi, o que achou de mais positivo na disciplina? E a quarta pergunta foi, tem alguma sugestão para aprimoramento da disciplina ou alguma observação? Nós não tivemos espaço, não teria como trabalhar os dados coletados a partir dessas duas últimas perguntas, mas a utilizamos para o aprimoramento da disciplina. Dados coletados para a análise. No âmbito dos trabalhos avaliativos, foram inseridas três questões. Nós optamos por selecionar a questão número 2, o que foi aprendido com o trabalho, com o segundo trabalho. O objetivo do primeiro trabalho foi realizar a análise de uma política de preservação. E o objetivo do segundo trabalho avaliativo foi praticar etapas de gestão de riscos para a preservação de um arquivo. Nós analisamos os dados coletados sobre o que foi aprendido com o segundo trabalho avaliativo da disciplina. Essas são algumas das respostas que destaquei para ler aqui, mas vou avançar por conta do tempo e quem estiver assistindo pode dar um pause. Quem quiser ver todas as 23 respostas sobre o que foi aprendido com o segundo trabalho avaliativo pode ler todas as respostas no artigo, que vai sair nos anais do evento. avançando para chegar logo nas considerações finais, a partir do que foi exposto e da pesquisa como um todo, nós percebemos o seguinte, um impacto positivo na formação de SEND quando da inserção do estudo da metodologia de gestão de riscos como um instrumento para o planejamento, aplicação e administração da conservação preventiva. Outra coisa importante, a gestão de riscos não serve, entre aspas, somente à conservação preventiva, mas como um recurso eficiente para a administração da preservação como um todo em seus três âmbitos de atuação, ou seja, como citamos, conservação preventiva, curativa e restauração. Entendemos que preservar é um processo e que precisa ser compreendido como um ato técnico, mas também político, com o embasamento teórico, mas também com fins práticos, que demanda por especialistas, mas também por todas as pessoas usuárias ou não do bem a ser preservado. Por fim, em resumo, vídeo-discussão teórica e os feedbacks dos discentes concluímos pelo êxito no âmbito do ensino sobre os aspectos positivos da proposta aqui apresentada. Por fim, agradeço as minhas orientadoras, professora Angélica Marques e professora Maria Luíza, as bancas no âmbito da pesquisa doutoral de qualificação e de defesa, as monitoras e o monitor aqui citados em tela, pessoas que nós trabalhamos, refletimos e conversamos semanalmente sobre a disciplina, aos discentes que cursaram a disciplina, especialmente, o semestre 2020.2, e, por fim, ao Paulo Freire, que é uma presente influência nessas reflexões pedagógicas e reflexões sobre a universidade e extrapola muito isso. Por fim, fica em tela as referências. Quem quiser dar um pause e ver todas elas. Encerrando e pedindo desculpa por ter passado um minuto, mas acho que conclui o necessário e consegui passar aqui a mensagem, o resumo do artigo entregue. Agradeço a quem assistiu até aqui. Muito obrigado e fico à disposição. O meu contato para quem quiser está no primeiro slide dessa apresentação. Forte abraço a todos e a todas.